E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês esse aplicativo aqui, o 8bitme. Para que serve? Você pode criar um avatar 8bit através dele, é muito bacana. Aqui tem o botão Start, você inicia aqui o aplicativo e aqui em cima tem a opção para você salvar, compartilhar. E para você personalizar o seu avatar é aqui embaixo, então você começa aqui, você vai escolhendo aqui o formato do rosto, escolhe aqui o formato que você achar mais interessante, vou deixar esse. Aí você avança, vai aqui para o cabelo, escolhe o tipo de corte que você mais curte, para baixo e para cima você muda a cor aqui, deixa eu voltar para o cabelo, muda a cor do cabelo. Ok, próximo, os olhos, você pode escolher aqui o tipo de olho que você mais curte e assim vai, sombrancelha, nariz, ok, boca, aqui dá para colocar óculos, tipo de coisa, fica legal também, aqui um chapéu ou boné. E aqui você pode colocar um fundo, tá? Diferente, você escolhe aí o fundo. E o legal é que esse avatar você pode utilizar aí nas redes sociais como Twitter, Facebook, enfim, YouTube. Ok, escolheu tudo aqui que você quer, você vem aqui e salva essa imagem, tá? Salvou, ele vai lá para a galeria de fotos do Android. Então tá aqui o avatar que eu acabei de fazer, veio para a galeria de fotos do Android, tá? O avatar muito legal. Então é isso, como sempre o link para download vai estar na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.